Olá, Soldosos Plays! E hoje estou trazendo para vocês a curiosidade dos games Tokusatsu. Vamos continuar na categoria de Kamen Rider das séries Kamen Rider. Aqui é a Hakita Masabi, deixando o link aqui na descrição para o Soldosos Plays. Vamos para o play aí com o Soldoso! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 em 1º de dezembro de 2011, ele foi desenvolvido pela Bandai, não com games, é um jogo de lotais no modo de jogo de multi-jogador para um jogador, e aí o jogo é uma comemoração aí dos quadradéis, um aniversário, e aí temos algumas novas opções de jogos aí, que foram adicionadas nesse game, como por exemplo a batalha de Terrain, esse aí é o primeiro jogo da série que apresenta as suas raízes, como personagens jogados, a Auto Vangie, a motorobô, nesse jogo aí você não vai poder utilizar esse personagem aí para jogar as batalhas, é apenas ali um atacante do Kamen Rider Forest, e aí também tem um número aí também de personagens que tem os seus efeitos aí, sonoros melhorados, e a partir do jogos anteriores no caso, também temos aí um modo do Ragnarok, que é tornar aí no modo do heróis aí, e tem novos detalhes e monstros, e além dos personagens jogados do Climax Hero Original, Climax Heroes Double, e Climax Heroes Pose, esses são personagens jogados também no Climax Hero Frozen, e o Kamen Rider Double, também é o jogador aí no Wii, e aí tem aí as formas, tem a Cyclone Joke dele, a Cyclone Metal e a Cyclone Trigger, tem a Elite Metal, a Elite Trigger e a Elite Joker, e a Aluna Trigger, e a Aluna Metal, e a Aluna Metal. O Kamen Rider Double, para as mudanças de formas para outras formas, aí você visualizar lá no lado direito, existe uma energia, medidor de barra aí que é o Rider, é o Warrior, ele vai transformando aí de Cyclone Joke para Red Metal, e aí tem essas alterações aí, né, entre os modos aí, e o Rider também do lado esquerdo também, e aí não requer aí a energia, né, no caso da Ragnarok, para a transformação do Cyclone Joke para Cyclone Metal ou Cyclone Trigger, e também tem um ataque aqui, aqui é o Rider Final, que é o Rider Final lá, que é o Joke X-Tran, lá das formas do Owls, lá do Owls aí, aí você tem a forma dele, a Shouta Combo, e as variações dele aí dos combos aí, tem aí a variações do Taduo Combo, no caso, e também tem a forma dele, a Kutotiracom, não é o que vocês estão pensando, e também tem a forma dele aí, do Burakawani Combo, e aí você pode escolher aí, usando o Tatouba, né, ou Taduo, como no modo iniciador aí da forma dele, né, e é o modo de finalizador, no caso, e também do Kamen Rider tem a Tatouba Combo, aí com os olhos roxos, e só pode ser usado na Tag Pattern, e tem alguns offers especiais de recolecionados aí nos offers novos, por exemplo, o Kamen Rider Pais, ele pega aí a Christmas On Smash, o Kamen Rider GX, ele usa aí a Lauching, GX Perfect Max Man Shipping, o Kamen Rider Kart, ele usa a God Smash, o Kamen Rider Garry, ele usa a Bunny to Sleep, o Kamen Rider Pais, o Kamen Rider Attack, ele usa o Night Kick, o Kamen Rider Kick Rope, ele usa o Rider Kick, o Kamen Rider Put Rope, ele usa o Rider Punch, e o Kamen Rider Dark Cabot, ele usa aí o Rider Kick, e também tem o Kamen Rider Nega D On, ele usa aí o Nega Win de foto, e com a, e com ele usa o Nega D Online, é, o Nega D Online lá, né, como o seu atacante, o Kamen Pose, ele aí, vamos formar só um cara assim, tradicionando, ele é um Kamen Rider do espaço, né, com signos e astros, o Kamen Rider Out, ele é o Kamen Rider das Feras com moedas, o Kamen Rider, ele é o Kamen Rider dos Detetivos com os livros, o Kamen Rider de Cage, ele é o Kamen Rider das Feras do Mundo dos Raids, no caso, e o Kamen Rider Black aí, que é o Kamen Rider das Revoluções, o Filho do Sol, e aí, dentre os personagens, o Salto dos Pais, eu não resisti, né, tive que prestigiar e jogar com Shadow Moon, né, o, é o, é lá o irmão desse, o Namo, que era o Namo Week aí, pra quem assistiu a série, bicho, é, é interessante jogar com ele, eu não coloquei a sequência dos outros, games, né, da série dos Climax Heroes, porque, só pra ir adicionando personagens e seguindo, os outros, mudando alguma coisa ou outra, depois não, prefiro diminuir só nenhum único jogo, mas quem quiser aí baixar os outros games, na sequência tem aí, só buscar aí na internet, ok? E lembre-se, sempre com um joystick aqui na mão, não pause agora e continue no Play!